Oiê, sou eu de novo. A música que eu vou gravar agora é uma música que eu conheci lá na adolescência, quando eu tinha os meus 16 anos, 17 anos. Eu morava em Santo André, na Vila Guilmar, e eu acho que com os hormônios, o calor, a inocência da adolescência, eu era apaixonado por uma garota, que eu nem sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas quem me conhece sabe quem é, ela sabe quem é. E ela me falou dessa música que foi trilha, ou é a trilha sonora de um filme chamado Ghost, Do Outro Lado da Vida. Eu estava aprendendo a tocar piano na época, e essa música tinha uma balada um pouquinho mais pesada, um arpejo, tá, 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 tá. E pra mim aquilo era muito difícil, mas eu me dediquei muito a essa música, eu cantei muito a essa música, e mais tarde eu vim saber que é uma música do Elvis Presley, O Rei do Rock. E como eu estou bastante inspirado essa semana na obra dele, porque vi o filme, resolvi gravar essa música pra vocês. Mais uma vez, me deixa saber nos comentários, se você gostou, me manda uma mensagem, eu vou ficar muito feliz de saber. E como eu estou aqui, eu vou ficar muito feliz de saber. E como eu estou aqui, eu vou ficar muito feliz de saber. Amém. 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 Amém.